Olá povo de Deus, estamos aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, que Deus continue te abençoando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue fazendo morada aos vossos corações, à sua casa, à sua família, ao seu casamento, ao seu lar, à tua vida em todas as áreas. Muito obrigado pela tua presença, continua conosco, fica comigo até o fim desse vídeo, até o fim desta live, com certeza Deus tem mais ao teu coração. Eu já estou no ar, volto com cinco segundos, não saia daí, eu te aguardo. Até já. Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 7, é o versículo que estarei lendo para a nossa breve meditação. Queridos, nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feiras, às 15 horas. E sempre em oração, em consagração, buscando a Deus para que possa revelar uma Palavra ao nossos corações. E eu já estou no terceiro vídeo, só que em Gênesis capítulo 15, o primeiro vídeo falei no versículo 1, o segundo vídeo falei versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Hoje, porém, estarei falando no versículo de número 7 a seguir, que diz assim o versículo de número 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou Abraão ao Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma nuvilha, uma cabra, um cordeio, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Versículo 10, diz assim, e ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem às metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Verso 11, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Queridos irmãos, a nossa palavra desta tarde, ela se resume a um verso da Bíblia, que diz assim, está em Hebreus, que diz assim, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e ele é eternamente. Deixa eu te dizer uma coisa, quando aquele mesmo Deus, que fez aquela promessa e que cumpriu na sua vida, esse Deus não mudou, porque esse Deus não é Deus que muda, é o Deus imutável. Este Deus não tem avaliação da sua potência, da sua capacidade, do seu poder. Deus, ele sempre é, Deus não vai ser, ele é. Em todo o tempo, ele é. Nessas ocasiões aqui, de Gênesis capítulo 15, Abraão já tinha presenciado milagres da parte de Deus. Deus já havia dado socorro a ele, Deus já havia dado prosperidade a ele sobrenatural. Estou falando de coisa sobrenatural. Deus já tinha dado vitória pra ele em guerras. Você que acompanha nossos vídeos, você vai ver que eu tenho vídeo falando sobre isso. E agora ele chega numa situação de ele querer saber detalhe com Deus. Eu quero, Senhor, que o Senhor detalhe. Ou seja, seja mais preciso no que vai surgir comigo. No que vai acontecer comigo. Deus já havia falado pra ele que dele nasceria a sua descendência. Deus já havia falado pra ele que o galardão dele seria muito grande. Deus já havia falado pra ele que Deus iria o escudo dele. Deus já havia falado pra ele que dele Deus faria uma grande nação. Deus já havia feito promessas e promessas e promessas e cumprido muitas promessas. Mas ainda assim, ele queria mais detalhe. No vídeo anterior, ele indaga o Senhor dizendo O Damasceno, o Elezé, que é criado meu, da minha casa, vou dar pra ele, vou fazer dele o meu herdeiro. O Senhor disse, não é ele que vai ser o seu herdeiro. Não é quem nasceu na sua casa, é quem nascer de ti. Será o teu herdeiro. E essa conversa continua. Aí no versículo 6, o texto diz assim E creu no Senhor e foi imputado para a sua justiça. Creu no Senhor e foi imputado para a justiça. E aí, continua esta conversa com Deus. Abraão com Deus. E disse mais, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te tirei da terra. Eu sou Deus que fiz a promessa. Eu não mudei, eu sou o mesmo Deus. O Senhor enfatiza aqui. Eu sou o Senhor que te tirei de um dos cadeus. Verso 7. Para dar-te por herança esta terra. Ou seja, toda esta promessa, ela continua oficializada. Ela continua legal. Foi a minha promessa. Aí Abraão pergunta. Perguntou-lhe Abraão. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-lo? Ele queria entender mais. Ele disse, eu creio. Eu acredito. Mas como eu tenho certeza de tudo isso? Ou como eu saberei? Eu quero um sinal. Eu quero. Eu quero um sinal. Como assim? Amanhã vai acontecer. Me faz um sinal. Chacoalhe uma árvore. Me faz alguma coisa. E Deus, continua a conversa com Abraão. Respondeu-lhe, toma uma nuvilha. Toma uma cabra, cordeiro, rolinhas, pombinhos. E diz o texto, continua dizendo. Abraão obedeceu como Deus havia ordenado. Amados irmãos, todo este aglomeramento de ação aqui, ou ingredientes. Que ele pegou, tomou os animais, partiu pelo meio, ordenou, colocou as metades de frente das outras. Tudo esta organização aqui. Porque Deus diz, eu vou detalhar para você. Eu vou responder para você. Depois que tudo isso ele fez. No versículo de número 18. Diz assim. Naquele mesmo dia, fez o Senhor a aliança com Abraão. Dizendo. A tua descendência dei a esta terra. Desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Em outras palavras, eu quero que você venha comigo no raciocínio. Abraão queria detalhe da bênção. Quando será? Como será? Ele faz a pergunta direta. Como saberei que hei de possuí-lo? O Senhor diz para ele. E é aqui que eu quero começar a mensagem. O Senhor diz para ele. Abraão. Vai cultuar a Deus. Abraão. Oferece um sacrifício. Abraão. Oferece um sacrifício. Edifica altar. Vai cultuar. Lá você oferece seu louvor. Você oferece a sua adoração a mim. Oferece a tua contribuição a mim. Oferece o teu sacrifício a mim. Oferece a tua comunhão. Oferece a tua união. Abraão. Eu vou continuar falando contigo. E falando agora em detalhe. Colocando as medidas. Colocando o tamanho. Colocando conforme você vai entender. Mas Abraão. Eu quero culto, Abraão. Eu quero culto, Abraão. Você não cultua mais. Você está muito à vontade. E quer saber de detalhe, Abraão. Começa a cultuar. E esta palavra é para mim e para você hoje. Como é que está nossas vidas? Como é que está nossa vida no altar? Como está os nossos cultos? Como que está nossas reuniões? Como que está nossas orações? Como estão nossos louvores? Como estão a nossa adoração por completo? Como é que vão? Será que nós não estamos um pouco tímidos? Será que nós não estamos um pouco estagnados? Será que nós não estamos cheios, forçados, invadindo com comodismo na nossa vida? Há quanto tempo não choramos mais nos pés de Cristo? Chorar por desespero, por guerra, por situação difícil do país é uma coisa. Mas chorar nos pés de Cristo com um agradecimento. Isso é culto. Chorar nos pés do Senhor como louvor por você ter sido chamado para uma salvação. Isso é culto. Como está a tua adoração? O que é que tem impedido a tua adoração? Em primeiro lugar, ele diz, oferece culto ao Senhor. Ou seja, oferece culto a Deus. Oferece culto a mim. Deus está falando. Como é que está o teu culto? Você quer ouvir mais a minha voz? Você quer ouvir a minha voz mais detalhada? Oferece culto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deleita mais no Senhor. Tente prazer mais na vocação. Mais prazer em adorar. Louva a Ele. Cultua a Ele. Adore a Ele. Faça alguma coisa com Ele. Haja reação a favor do teu Deus. É disso que o Senhor está falando nesta tarde. É isto que Deus está buscando. Olha mais um pouco para o Senhor. Cultua a Ele. Faz alguma coisa para o Senhor. Deus está requerendo nesta tarde algo mais. É fácil buscar pedir. É fácil pedir. É fácil pedir. Abraão estava nesta mesma situação. Eu quero saber. Como que é. Eu quero saber. Quero que fala comigo. Ao Senhor diz. Eu quero que você oferece sacrifício para mim. Eu quero que você cultua o meu nome. É isto que o Senhor está requerendo. Como está a tua situação. Como está a tua crença. Como está a tua intimidade com Deus. Como está a tua aproximação de Deus. Como está a sua obediência para Deus. Você quer ouvir mais de Deus. De então quebranta aos pés do Senhor. Porque a oportunidade é essa. Deus quer falar contigo. Mas Ele quer algo de você. Quer algo da minha pessoa. Quer algo do meu coração. Deus está convidando nesta tarde. Alguém aproximar mais dEle. Porque Ele tem coisas grandes a oferecer. Mas Ele quer algo da nossa parte. Bendito é o nome do Senhor. Segundo lugar. Abraão fez conforme o Senhor. Fez como o Senhor ordenar. Olha. Pois em ordem. As metade. Fez como Deus exigiu. Você tem feito como Deus pediu. Você tem feito como Deus tem falado com você. Você tem seguido as regras do Senhor. Você tem seguido os métodos do Senhor. Como está a tua condição de obediência. Como está a tua condição de obediência na presença do Senhor. Você tem seguido os métodos do Senhor certinho. Porque o Senhor está com tudo para te entregar. Ele está esperando você entregar a tua parte primeiro. Como diz a palavra. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ele está aguardando você. Ele está esperando a tua ação. Siga os métodos corretos da aproximação de Deus. Siga os métodos corretos de ordem do Senhor para aproximar de Deus. Aí Deus falará com você mais precisamente. O mesmo que você quer ouvir de Deus. Deus também quer ouvir de você. Aleluia. E diz que Abraão fez como Deus mandara. E o versículo 11 diz. As aves rapinas desciam. E queriam arrebatar. Todo aquilo que Abraão tinha feito. Para oferecer o culto. E Abraão enxotava. Enxotar quer dizer expulsar. Mandar embora. Tocar. Impedir que algo aconteça. Impedir a aproximação. Estas aves aqui. Que venham. Aves rapinas. Que o texto está dizendo aqui. Você sabe o que é? É o impedimento. Que invade nossas vidas. Dia após dia. Para impedir. A nossa relação com Deus. E são impedimentos malignos. Que invade a nossa mente. O nosso subconsciente. O nosso interior. Para impedir. Para impedir. A nossa adoração. E a palavra de Deus. É esta para nós. Nesta tarde aqui. Enxota essa maldade. Toda esta inclinação do mal. Expulsa agora. No nome de Jesus. Ela tem impedido. A tua adoração. Ela tem impedido. A tua aproximação. Ela tem impedido. Você chorar. Na presença de Deus. Aleluia. Quais são os impedimentos? Quais são os impedimentos? Quais são os impedimentos? Começa hoje. Expulsar todos os impedimentos. Que está impedindo a tua adoração. Impedindo o teu culto. Impedindo o teu altar. Impedindo a tua aproximação do Senhor. Quais são essas rapinas? Essas aves de rapinas. Mate essas aves. Expulse essas aves. Faça como Abraão. Aprenda com Abraão. Abraão enxotava. Abraão tocava. Expulsava. Diz aqui não. Aqui é ordem de Jeová. Eu estou na obediência de Jeová. Não vai querer invadir o meu culto. Não deixe que a ave rapina. Invada a sua adoração. Não deixe que aves rapina. Invadam o seu culto. A sua aproximação de Deus. Seguir os métodos que ele te ensinou. Seguir a ordem que ele te ensinou. Não deixe que a ave rapina. Impensa a sua adoração. Não deixe. Em nome de Jesus. Toma posse desta palavra. Deus está dizendo. Tem algo aí impedindo a adoração. Tem algo aí tirando você do foco. Pelo amor de Deus. Aproxima do foco hoje. O foco hoje é o método que você aprendeu. Deus quer te louvar. Te levantar. Mostrar coisas maravilhosas. Mostrar o que tem preparado para você. O presente que ele quer te dar. Mas tem aves rapinas impedindo a tua caminhada. Tem aves rapinas impedindo a tua adoração. Tem aves rapinas que impedem a sua adoração. A tua vontade de chorar. A tua vontade de orar. A tua vontade de contribuir. A tua vontade de pregar a palavra. A tua vontade de ser um caridoso. De uma forta de amar as pessoas. Tem aves rapinas que impedem você fazer algo. Pelo amor de Deus. Expulsa essas aves rapinas. O encarregado de pôr para fora é você. Não é Deus. Observa que Abrão enxotava e expulsava. Porque elas queriam comer, adquirir, destruir. Aquilo que ele tinha juntado para Deus. O que você tem para Deus. Pelo amor de Deus. Não deixa as aves rapinas. Caia manda show. Cuidado com as aves rapinas. As aves rapinas podem estar no teu trabalho. As aves rapinas podem estar no seu emprego. As aves rapinas podem estar na academia. As aves rapinas podem estar nas suas reuniões. Cuidado com as aves rapinas. Você sabe que tem aves rapinas até no meio da família. Mas a ordem de Jeová nesta tarde é para enxotar. É para expulsar. É para tocar essas aves rapinas. Porque aves rapinas quer tirar a sua adoração. Mas em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus. Enxota. Expulsa as aves rapinas. Rapinas. Deus quer você em pé. Deus quer você de mãos para cima outra vez. Deus quer você no cantinho da oração de novo. Deus quer você adorando a ele de novo. Deus quer você adorando a ele de novo. Deus te chamou. Deus está dizendo que é hora de pôr para correr as aves rapinas. Que estão tentando carregar aquilo que você preparou para Deus. No nome de Jesus. Protege o que você tem para o Senhor. Protege hoje. Pegue esta palavra. Abraça com esta palavra. Coloque esta palavra no teu coração. Expulsa. Abre os teus olhos. Você quer ouvir de Deus? Está ouvindo agora. Abre os seus olhos. E note as aves rapinas. Que estão ao teu lado. É hora de destruí-la. Expulsa ela. Você é maior do que as aves rapinas. Deus quer revelar algo contigo. Mas precisa de uma libertação. De aves rapina. A palavra é para você mesmo. Quem? O tu ramacanda lá vai. Deus tem algo grande. Pare, mante. Ou querem é fácil. Deus está dizendo. Eu te uso de novo. Mas cuida do que eu te ordenei. Cuida do que eu te ordenei. Caba com as aves rapinas da tua vida. Elas estão destruindo o seu holocausto. Elas estão destruindo os seus cultos. Cuidado. Alegra o teu coração nesta tarde. E termino no versículo 18 dizendo. Naquele mesmo dia. Fez o Senhor aliança com Abraão. Deus está dizendo. O seu negócio é comigo. A resposta da tua adoração é já. O texto diz. Naquele mesmo dia. O Senhor fez aliança com Abraão. Foi desse jeito que eu li. Naquele mesmo dia fez o Senhor. É fácil dizer que faz aliança com Deus. Mas o que não é fácil. É Deus fazer aliança com a gente. Porque a gente fala uma coisa hoje. Amanhã fala outra. Mas Deus não. O que Deus falou. Está falado. Deus. Pela atitude de Abraão. Agora Deus. Faz uma aliança com Abraão. Deus. Faz aliança com Abraão. Era irmão da sua. Naquele mesmo dia. É já. O Senhor tem pressa. É hoje. É hoje. É hoje que você tem que procurar dentro da tua casa. Aonde tem aves rapina. Trapalhando a seu culto. Trapalhando a sua comunhão. É hoje que você tem que entrar. Dentro da sua família. No meio dos seus companheiros. No meio da sua companhia. É hoje que Deus está mandando. É hoje. Eu quero fazer aliança com você hoje. E a minha aliança não será quebrada. Mas cuida do seu culto. Cuida da sua adoração. Cuide para que ninguém atrapalhe a sua adoração. E leva os ingredientes que você tem colocado na sua adoração. Como está o seu louvor. Como está a sua contribuição. Como está a sua adoração. Como está o teu glória. Como está o teu aleluia. Como está a tua comunhão. Como está a tua paz. A ave rapina quer levar tudo isso. A ave rapina quer acabar com isso. Mas aprenda com Abrão hoje. Enxotar. Enxotar. Expulsar. Tira. Espanta. Repreende. Em nome de Jesus. Porque Deus quer. Fazer. Uma aliança. Contigo. E aí Deus detalha. A tua descendência. De esta terra. Desde o rio Egito. Até o grande rio Elfrato. Ou seja. O Senhor dá detalhe. Tanto com precisão. Como geograficamente. O Senhor dá detalhe. Que é o que Abraão pediu. Aí o Senhor diz. Oferece culto. Abraão. Vai oferecer culto. As aves rapinas chegam para impedir. Abraão não deixa. Ele continua oferecendo culto. Quem sabe eu tenho problema financeiro. Quem sabe o problema do país. Quem sabe uma enfermidade. Isto é ave rapina. Mas você tem que expulsar. Porque o teu culto tem que ser sadio. Tem que ser racional. Tem que ser verdadeiro. Repreende hoje. Repreende hoje. As aves rapinas. Que estão tentando destruir a tua adoração. Hoje. Hoje. Deus quer fazer uma aliança contigo. Cuida. Do seu culto. Zele pelo seu culto. Deus fará uma aliança para você. Só não esquece. Deus tem urgência. Deus tem urgência contigo. Ele está guardando a sua decisão. Estarei orando por você. Curva a sua cabeça. Muito obrigado pela tua presença. Divulgue. Esse trabalho. Ore por ele. O Senhor está procurando reação. Está dizendo. Sai do comodismo. Sai do comodismo. Reage. Protege. O que é de Deus. Protege o mandamento. Protege o que ele te ordenou. Querido Deus. Bendito Pai. No nome de Jesus. Oh meu Senhor. Eu quero te louvar meu Deus. Pela nossa salvação Senhor. Eu quero te louvar pelas vidas. Eu quero te louvar pela saúde. Meu Deus. Eu apresento Senhor. A tua igreja. Nas tuas mãos. Eu apresento todos que têm. Que têm acompanhado Senhor. Esta live Senhor. Meu Deus. O teu povo Pai. Aonde estiver Senhor. Seja Senhor o socorro. A companhia. Meu Deus. A proteção. Prover. Dê mais uma oportunidade Senhor. O meu Deus. O meu Deus. Estrui meu Pai. Pela tua misericórdia. Levanta Senhor agora. Aquele que está prostrado. Sustenta e coloca de pé. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo Senhor. Ouve a oração meu Pai. Da tua filha. Hoje. Ouve a oração do teu servo meu Pai. Meu Deus. Enxuga as lágrimas. Põe as tuas mãos Senhor. Senhor. Tu és o ajudador. O companheiro fiel. Eu creio no mover das tuas mãos. Em nome de Jesus meu Pai. Eu quero terminar registrando esta oração. Em nome de Jesus. Que vive para todos sempre. Aceite a minha oração. Amém. Amém.